Esse é o paraíso da moda íntima, a La Femme, a La Femme, gente, tem aqueles conjuntos que todo mundo gosta e que já já nós vamos mostrar e falar no detalhe pra vocês. O que é, Juliana? Tá comigo? Tudo bem, Juliana? Tudo bem, boa tarde. Vamos falar que tá vendendo muito agora, são os pijamas, não é? Chega aqui comigo. Pijamas de frio. E esse preço mesmo? Preço de atacado, R$ 27,99. Certo, preço de atacado, até as cuecas, a partir de R$ 4,99. R$ 4,99, tanto box quanto a slip. Certo, olha aqui, mais um que tá em promoção, né? Conjuntinho completo, com fenda, com a perneirinha, tudo R$ 19,99. E aí, gente, aqui, aqui. Esse aqui é masculino, novidade que tá na loja também, né? Masculino, novidade. Preço único, valor de atacado, R$ 19,99. Olha isso, gente, eu vou mostrar o preço aqui. O atacado, bom, tem que ter uma quantidade de peças. Um mínimo de seis peças pra sair no atacado. Dez peças, esse aqui é pra quem curte videogame, tá aqui. Aqui tem mais um, que esse aqui tá fazendo sucesso, né? Os hobbies de cetim são maravilhosos, estão super tendência agora, eles estão saindo bastante. Conjuntinho super sexy também, a partir de R$ 9,99. Olha aí, gente, R$ 9,99. E o de cetim, quanto? R$ 25. R$ 25, o conjuntinho R$ 9,99. R$ 9,99. R$ 9,99, esse aqui é o hobby de cetim. Aqui nós temos aqui um de R$ 11,99, PMG e GG, né? PMG e GG. Temos a linha também deles plus size, pra sair a R$ 18,00. Ah, R$ 18,00. Gente, eu não falei aqui, tem tamanhos esse aqui, do masculino? Tem, do P até o GG. Ah, do P até o GG, ficou bom, hein? Se você fizer a compra grande, vai ter um, aquele agrado, né? Aquele brindezinho. Isso, a partir de R$ 199,00, vindo inscritos pelo seu canal, é só comunicar que a partir de R$ 199,00 terá aquele lindo brinde. É só exigir no caixa na hora da sua compra. Gente, comprou, fez R$ 199,00 em compras, aqui na loja, na loja, na rua São Caetano. Fala, olha, eu vi com o Fernando Carriel, eu vi com o Carriel. A partir de R$ 199,00, já pede seu brinde, hein? Já negociei com o pessoal aqui, vai ser um brinde bacana. Esse aqui é R$ 9,99? Sutiãzinho R$ 9,99. O que vende muito também é essa calcinha, que é? Calcinha cinta, pra apertar toda a gordurinha e ficar super na tendência com a barriguinha zero, hein? Olha que beleza. Eu tô vendo que você tem cuecas aqui, até infantil tem também, né? Tem um conjuntinho ali de infantil. Tem um conjuntinho com quatro, com três, com duas, sem costura, a slip, as de algodão. Então, tem as tradicionais, tem aquelas mais modernas. E aqui tem calcinha sem costura de vários tipos, né? Desde aquela que é mais um shortinho, a tela tradicional, mais cavada. Isso. Essas com a cinturinha mais alta custam R$ 10,00. As tradicionais, duas por R$ 15,00. Isso que é importante. Tem gente que assiste meu filme do ano passado e o que acontece? Fala assim, ah, mas mudou o preço. Claro, gente. Tudo subiu. Do ano passado pra cá, tudo subiu. Muita novidade chega toda semana e a gente fala de conjunto. O conjunto PMG, o preço é? R$ 18,00. Certo. O PMG, né? PMG. E GG e os bicolores estão lá saindo a R$ 20,00. Bicolores? Mostra pra mim um bicolor. Vai, vamos pegar aqui. Ela vai me mostrar aqui, que a Juliana veio hoje pra mostrar. Bicolor. Então, ah, tá. Esse aqui. Tem esses e todos aqui. Ah, tá. O bicolor é esse modelo aqui, então, gente, ó. Esses aqui, ó. Que ele tem duas cores aqui no detalhe, né? Naquela costura diferenciada. São os bicolores. Estão quanto, bicolor? R$ 20,00. R$ 20,00. Vamos circular mais, hein, gente? Esses daqui. Tá saindo a R$ 28,00. E ele é completo, né? Ele tem a fenda, tem a peneirinha. Tem a calcinha. É o conjunto completo pra arrasar. Esse daqui do lado, ó. Esse aqui, que é tipo um... Um cropped, né? Tá saindo a R$ 15,00. E se for na cor branca, tá saindo R$ 9,99. Olha isso. Então esse aqui é R$ 9,99? R$ 9,99. Então esse daqui, R$ 9,99? R$ 9,99. Olha, gente, sensacional, hein? Bom, a gente vai circulando mais. Eu tô vendo aqui que tem... Linha com size do R$ 48,00 ao R$ 54,00. Vai até o R$ 54,00? Isso. Tá saindo a R$ 30,00. Lindos conjuntinhos. Olha esse branco. Fio dental. Ela é fio duplo. Certo. Super tendência. Tá saindo bastante. Olha, gente, tem pra todo mundo aqui, gente. Você, pras suas clientes, vai abastecer. E o pessoal vem pra loja, gente. E leva muita coisa. E quem não vem, eles estão enviando também. É claro que você vai ter o atendimento no WhatsApp. Tem toda a orientação lá pra você ser atendido. Não adianta ficar mandando mensagem toda hora. Manda mensagem, aguarda, eles respondem. Tá bom, gente? Leia a descrição direitinho lá no WhatsApp pra você entender. Certo? É isso mesmo, né? Vamos seguir. Esse aqui são lisos, né? Isso. São lisos da linha Plus Size. E também temos do P ao GG. Bem reforçados. Pra não ficar saindo aquela indesejada gordurinha. Certo. Tem bastante variedade de cor. Eu vou seguindo mais, porque, às vezes, sabe, Juliana? O pessoal fala bem. Fernando, traz o Menina Moça. Aqui é difícil encontrar. A gente queria, não é? Um produto de qualidade. O Menina Moça tem aqui também, não é? Tem. Do P ao GG, com bojo, sem bojo. Então, o que o pessoal tem pedido muito aqui? O que tem saído muito na loja? Tá saindo muitos conjuntinhos sem bojo, que tá custando R$ 9,99. Ah, tem o sem bojo. Tem o sem bojo. Esse é liso, mas tem... Tem estampado, tem liso. Tem personagens. Tem personagens. Tem ele também. Qualquer pessoa quiser com bojo. Tem o com bojo também. Eles super estampadinhos, lisos. Certo. Tá aqui. Aí, esse é R$ 11,99. R$ 11,99. Então, gente, entendeu? R$ 11,99. E esses daqui, ó, que tem liso, estampado, sem bojo, R$ 9,99. Aí, as calcinhas. Calcinhas, você pode escolher qualquer tamanho. São R$ 3,99. Tá vendo? Calcinha daquela linha Infanto Juvenil. A pessoa que quer levar só a calcinha, tem aqui também, né? Que eu tô vendo aqui. Por exemplo, aquela mais tradicional. Senhora, por exemplo. Isso. Temos a linha Desde a Senhora à Plus Size. Essa aqui são 2x15. Qualquer modelinho. Qualquer modelinho, 2x15. Vamos ver outro lugar onde tenha também um preço bom. Vem comigo. Olha o calessão. Gente, o calessão tá aqui. Quanto? 3x9,99. Tanto dessa quanto da Fio Dental. Você pode mesclar. E pode levar variada. Pode levar variada. Tá vendo? No atacado, pode levar variada também. Tem uma linha completa aqui de calça cinta, que é muito legal. Com cores, tamanhos diferentes. Calcinhas, uma parede inteira, né? A gente tá vendo aqui. Aqui tem da adolescente, tem uma outra linha também. Ah, vou mostrar aqui. Antes de ir pra lá, gente, ó. Vou mostrar aqui. Isso aqui vende bastante também, né? Isso. Esses são os sutiãzinhos. Tá saindo a R$ 9,99. Certo. Aqui, vou mostrar um detalhe pra vocês. Tem outras cores ali. E esses daqui, ó. São a linha Plus Size. Ah, a linha Plus Size. Tá saindo a R$ 25,00. R$ 24,99. E aquele tamanho que nós falamos já? Do R$ 48,00 ao R$ 54,00. Voltamos pras calcinhas. Calcinhas aqui, elas são um preço só? Tem diferença? Como é que é? Pode escolher à vontade. Cinco calcinhas por R$ 20,00. Qualquer modelinho. Tanto nesse lado, quanto nesse. Então, eu vou andar um pouquinho. Cinco calcinhas por R$ 20,00. Cinco por R$ 20,00. Cinco por R$ 20,00. Vai sair a R$ 4,00. Vou virar aqui. Opa, já virei aqui. Essa aqui também, não é? Também. Cinco por R$ 20,00. Você vem na loja, você vai pegar aquele balde, já tradicional, o pessoal vem aqui e pega o balde. E vai enchendo o balde. Aí depois vai passar no caixa, vai ficar tranquilinho pra você carregar. Você não vem pra loja? Não tem problema. Você pode entrar em contato com eles que eles vão enviar. Esse aqui é o quê? É um kit que vem uma calcinha, uma perneira, um gelzinho corporal e um sabonete. Kit custa R$ 9,99. Olha que legal, hein? Gelzinho corporal. Falando de gelzinho corporal, essa loja no piso superior, gente, eles têm ali um espaço reservado, aquele espaço reservado pras pessoas que querem um produto diferenciado, não é? É o famoso sex. Muito bem. Você pode fazer suas compras, porque as camisolas que estão aqui, as calcinhas, as sotiãs, a moda íntima, é toda de qualidade. Na rua São Caetano, 891. Olha a fachada deles aí, tá vendo? Tá aí. E o telefone de vendas no WhatsApp é 11-979-64-9780. Na loja, o telefone é o 3509-3542. Se você gostou, pode ir lá, inclusive, ver os modelos lá no Insta. Moda Ente Mandelarne La Femme. Essa é a La Femme. Gente, olha aqui. Esse aqui é diferente, hein? É conjunto. Esse aqui, olha quem não gosta de camisola, tem um conjunto. Então, essa é a parte de cima e o shortinho na parte de baixo. Quanto nesse conjuntinho desse? 18,99. 18,99 o conjuntinho. Ficou bom, hein? Ficou bom, gente. Essa é a La Femme. Sempre tem novidade, toda semana. Sempre passo aqui, sempre faz sucesso. Deixa aquela curtida. Se inscreve no canal. E quando vier na loja, comprou mais do que 199, pede seu brinde. La Femme. Essa é a loja. Essa é a loja.